Louise Kaplan é uma jovem inglesa que foi condenada recentemente por aplicar um golpe milionário em um idoso aposentado de 68 anos. A moça que tem 34 anos hoje conheceu o executivo Henry Slez em um site de acompanhantes de luxo. O primeiro encontro custou 400 libras, mais ou menos 3 mil reais para o bolso do idoso. Henry disse no tribunal que a primeira impressão que teve da moça foi a melhor possível. Ela era educada, atenciosa e inteligente. Louise demonstrou ao executivo que também gostou dele e chegou a dizer que queria ser 10 anos mais velha para poder se casar com ele. Henry gostou muito do serviço da moça e chegou a se relacionar com ela mais 6 vezes no ano seguinte. O idoso conversava com a acompanhante todos os dias e quando deu por si estava perdidamente apaixonado por ela. Louise então propôs ao idoso que ele se tornasse o seu sugar daddy. Ela pediu cerca de 150 mil libras por ano, ou seja, mais ou menos 1 milhão de reais ao ano. Mas o executivo negociou para 10 mil libras por mês, que dá mais ou menos 900 mil reais por ano. Além da mesada, a moça recebia muitos presentes do idoso. Seu advogado calculou cerca de 1 milhão de libras ao longo de 2 anos. Eram roupas e acessórios de luxo, além de viagens para lugares incríveis. Até aí tudo bem. O problema é que Louise enxergava em Henry uma torneira de grana cuja fonte era inesgotável. Ela teve muita ganância e resolveu aplicar um golpe no idoso. A jovem dizia ao executivo que queria se tornar uma mulher de negócios em sua área, que supostamente era design de interiores. A sugar baby então o enganou para conceder enormes empréstimos para projetos falsos em Dublin e Dubai. Foram no total 2,5 milhões de libras, o que dá quase 19 milhões de reais, que Henry acreditou que teria de volta através do retorno dos investimentos da moça. Louise, que já tinha uma vida muito boa bancada pelo aposentado, passou a viver de uma forma ainda mais luxuosa. A acompanhante tinha anteriormente uma renda anual de 7 mil libras. Agora era capaz de gastar 313 mil libras em obras de arte e 619 mil libras em itens para sua luxuosa casa no valor de 1 milhão de libras. Tudo bancado por Henry. Com o tempo, o executivo aposentado percebeu que estava sendo usado. Mas aí já era tarde. A moça já tinha arrancado boa parte do seu dinheiro. Henry caiu na real e processou a moça, que foi condenada recentemente a 5 anos e 3 meses de prisão, por ter admitido a fraude. Pelo tamanho da pena, a moça ficará por muito pouco tempo na cadeia. Além disso, ela foi condenada apenas pelos 2,5 milhões de libras dos supostos empreendimentos. Portanto, todos os demais presentes oferecidos pelo idoso foram considerados como obtidos de forma lícita. No final de tudo, Louise saiu com uma ficha criminal nas costas, mas ainda com um lucro milionário. Para Henry ficou o prejuízo e a lição de que nunca deve deixar sua carência ser maior que a razão. Tchau. 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 Tchau.